Olá, bom dia! Em ação inédita, a Operação Guardiões do Bioma reduz desmatamento em mais de 20% em quatro estados no norte do país. Força tarefa contra o sarampo. Governo federal reforça orientação para vacinar as crianças contra a doença. E faltam 21 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 17 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, conseguiu reduzir em mais de 20% o desmatamento em quatro estados no norte do país, O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Glauco, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi registrada uma redução de 21,42% em área agregada de desmatamento em dez municípios da região norte, onde houve forte atuação das instituições federais. Olha, esse percentual equivale a 358 hectares em um período que vai de 9 de março deste ano, quando começou a segunda fase da operação, o segundo eixo da Operação Bioma, até o dia 31 de julho. E ainda nesse período, a operação causou prejuízo de 390 milhões de reais aos criminosos ambientais, como resultado de bens apreendidos, destruídos e multas aplicadas em áreas do Amazonas, Acre, Pará e Rondônia. Também foram investidos 170 milhões de reais para a instalação de seis bases operacionais em locais estratégicos dessas regiões. Essas estações são equipadas com helicópteros que permitem mais agilidade nas operações de combate ao desmatamento ilegal. A Operação Guardiões do Bioma é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sete instituições federais participam dessa operação, entre elas o Ibama, a Polícia Federal e também a FUNAI. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E para enfrentar o surto de sarampo que ocorre em alguns estados, o Ministério da Saúde ativou uma sala de situação que monitora a doença e também orienta pais a vacinarem os filhos. A família Silva chegou cedo a esse posto para atualizar a carteira de vacinação das pequenas, Isis de 5 anos e Laís de 2. O pai sabe da importância desse ato. Estamos aí com o caso do sarampo que está voltando. Nós pais devemos dar o exemplo e manter a caderneta dos nossos filhos em dia, assim como a nossa também. É importante para que a gente possa contribuir com a sociedade. Após quase 18 anos sem nenhum registro, o sarampo, doença infecciosa causada por um vírus, voltou a circular no país. Nos últimos cinco anos, mais de 39 mil casos da doença foram registrados no Brasil, com 40 mortes. Atualmente, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá registram surto da doença. Diante disso, o Ministério da Saúde orienta os pais a levarem os filhos para vacinar. Nós temos disponíveis a chamada vacina trips viral, que imuniza com sarampo. Elas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Mais de 40 mil postos de vacinação em todo o país estão abertos para atualização da carteirinha, com as 18 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A dose da tripse viral é a principal forma de prevenção do sarampo. Uma criança com tosse, ela pode vir vacinar? Sim, a criança com tosse, sim. Então, as situações de adiamento de qualquer vacina, não só da tríplice, é um caso agudo. Então, a criança que está com um quadro febril, que está com uma doença em atividade. Essas crianças, elas devem esperar a melhora do quadro para, então, vacinar. E tomou posse ontem, no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na sede do TSE, aqui em Brasília. A posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral foi prestigiada pelos presidentes dos três poderes. O senador Rodrigo Pacheco, representando o Congresso Nacional. O ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro, a presidência da República. Moraes vai ficar à frente do TSE pelos próximos dois anos. E substitui no tribunal Edson Fachin. Entre outras funções, o TSE é responsável por assegurar que a legislação eleitoral vai ser cumprida no país. Além de organizar as eleições, como a deste ano, que ocorrem em outubro. A Caixa Econômica paga hoje a parcela de R$ 600,00 do Auxílio Brasil, referente a agosto. Serão contemplados os beneficiários com o NIS, Número de Inscrição Social, de final 7. Esse mesmo grupo também irá receber o Auxílio do Gás de Cozinha. Famílias inscritas no Cadastro Único que perderam o prazo para averiguação cadastral devem procurar um Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, para regularizar a situação. A atualização é fundamental para não perder os benefícios sociais. O prazo para averiguação cadastral já tinha sido prorrogado até o dia 12 de agosto. O procedimento é para famílias que possuem informações sobre a renda no Cade Único, diferentes daquelas apresentadas em outros cadastros do governo federal. Quem não comparecer a um CRAS para resolver a situação pode ter o Auxílio Brasil ou a Tarifa Social de Energia Elétrica bloqueados ou cancelados já em setembro. Além disso, pode ser excluído do Cadastro Único a partir de julho do ano que vem e perder outros benefícios, como o BPC, Benefício de Prestação Continuada e o Auxílio Gás. Já o prazo para revisão cadastral vai até o dia 14 de outubro. São aquelas famílias que atualizaram os dados pela última vez em 2016 ou 2017 ou apresentaram alguma mudança de renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar. A dona Maria recebe o BPC há quatro anos e foi convocada para fazer a revisão cadastral. Eu recebi uma caixinha em casa para renovar, senão mês que vem eu estava fora do cadastro. Eu digo, não tem que correr atrás. Os processos de revisão e averiguação cadastral estão em andamento desde fevereiro e atingem oito milhões de famílias. A atualização cadastral é necessária para que o governo federal tenha sempre os dados mais atualizados dessas famílias. A gente consiga ali saber dessa necessidade, de fato, para que o recurso público chegue em todos que estejam precisando. Como também que a gente consiga oferecer outros benefícios sociais que essas famílias possam vir a fazer juiz e não estejam recebendo. E o ministro do Trabalho e Previdência fez um balanço do número de caminhoneiros que já preencheram a autodeclaração online. A medida é condição para a categoria ter acesso à parcela de mil reais do benefício caminhoneiro. O primeiro lote começou a ser pago no dia 9 do 8 e agora nós pagamos 191 mil caminhoneiros e abrimos a possibilidade a partir de segunda-feira passada para que os outros 400 mil fizessem a autodeclaração. E nós já temos 50 mil desses 400 mil, 50 mil caminhoneiros já foram cadastrados. Uma frente fria deve atingir a partir de hoje as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Pode inclusive nevar em algumas áreas. Vamos a São Paulo. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Érica. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo. A partir de hoje, essa frente fria avanza pelo país e pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e há até possibilidade de granizo em parte da região sul, oeste do Mato Grosso do Sul e em grande parte do estado de São Paulo. As temperaturas podem cair até 10 graus no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Amanhã, quinta-feira, a frente fria avança pelo Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e atinge Mato Grosso, Rondônia, Goiás e Minas Gerais. As temperaturas devem variar aí entre 8 e 12 graus, com sensação térmica bem menor. Há possibilidade de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense. Na sexta-feira, há previsão de geadas nos estados da região sul e em Mato Grosso do Sul. Na sexta e no sábado, a temperatura mínima prevista é de menos 6 graus, 6 graus negativos em Santa Catarina. O frio só perde força no domingo, mas ainda há a previsão de geada. Tempo bom para reforçar os casacos, não é mesmo, Renata? Eu volto com você aí no estúdio. Verdade, Érica. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho. Os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste realizaram até maio operações de crédito de mais de 20 bilhões de reais, uma alta de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. De produtores rurais a empresários do comércio ou serviços, seja na cidade ou no campo, exemplos de quem pode usar os recursos dos fundos constitucionais. Até maio, a soma das contratações de crédito dos fundos do Norte, Centro-Oeste e Nordeste já havia ultrapassado os 20 bilhões de reais. Wilson é um dos contratantes. Ele tem uma rede de mercearia no Maranhão e conta que conseguiu se estabelecer graças ao financiamento do Fundo do Nordeste. Eu não poderia deixar de dizer o quão importante foi o primeiro financiamento da primeira loja de São Luís por esse recurso do FNE, que foi a loja da Poama, que hoje é a nossa matriz. Já a Benedita é uma produtora rural no Pará, que vende fruto do Dendê. Ela também recorreu ao financiamento para ampliar o negócio e foi do Fundo do Norte. Eu ampliei para 49 hectares já com produtora integrada. O FNO chegou na minha vida a partir do Dendê, de 2001. Os fundos constitucionais foram criados com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e são coordenados por meios das instituições financeiras federais de caráter regional. Os fundos apoiam todos esses pequenos, médios e grandes empreendedores. Para acessar o financiamento, basta procurar o banco regional local. Então, no caso do Norte, é o BASA, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste na região Nordeste e o Banco do Brasil aqui no Centro-Oeste. Um pesquisador da UFRJ desenvolveu uma substância natural capaz de combater as larvas do mosquito Aedes aegypti. A fórmula é obtida a partir de uma planta nativa de uma área de restinga do Rio de Janeiro. No laboratório, as folhas da planta Alcoteia Indecora, conhecida como canela sassafrás, se transformam em óleo essencial. É a primeira etapa para extrair o princípio ativo que é capaz de matar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Depois, o óleo é transformado em outro líquido solúvel em água, uma nanoemulsão. Uma pequena quantidade da fórmula é capaz de ajudar no combate do vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya, uma solução natural que valoriza a biodiversidade brasileira. A gente consegue desenvolver substâncias que são tão eficazes quanto as comercializadas sintéticas, as comercializadas atualmente, causando um menor impacto ambiental e, consequentemente, um possível menor impacto à saúde humana também. Além de comprovar a eficácia para matar as larvas do mosquito, os pesquisadores testaram o produto em abelhas para avaliar um possível impacto ambiental. O resultado foi animador, já que as abelhas não sofreram com o larvicida. O estudo é parte do doutorado de Francisco pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da Universidade Federal Fluminense, que se dedica a pesquisar plantas nativas da área de restinga. A gente está em contato com uma vegetação que cresce com salinidade do mar, alta exposição de sol, temperaturas altas, muito vento. E essas plantas, para poderem sobreviver ali, elas tiveram, com certeza, aqui na sua evolução, de desenvolver mecanismos de defesa para isso. Então, a gente vai já procurar essa planta para tentar ver que substâncias são essas que permitiram que elas pudessem sobreviver, por exemplo, ao ataque dos insetos, enquanto outras plantas simplesmente foram totalmente destruídas e não existem mais. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.